Oi, gente, boa noite. Eu tô passando aqui, gente, pra deixar pra vocês uma boa noite. Eu tava ali na live da Fátima, tava assistindo ali a live da nossa amiga Fátima Castro. E, gente, olha pra que como eu tô. Eu falando do frio, teve umas pessoas ali que estavam falando de bangu, que quando é quente, é quente, né? Vocês que moram aí. Aqui também, gente, é quente de dia. No caso, quando tá tempo quente, mais de noite, é esse frio. Mas esse de ontem pra cá, meu Deus do céu, apertou o frio. E eu tô aqui, gente, toda enrolada ali, já tô ali preparando pra me deitar. E hoje mesmo que eu tô aqui, que o marido não tá aqui, viajou, pronto. Aí é que o frio aperta mais ainda pra aqui, gente. Isso aqui é uma coisa que eu boto na perna e eu boto aqui pra esquentar, gente, porque a orelha fica mesmo gelada, a ponta do nariz aqui. pra dormir. Então, gente, esse vídeo que eu tenho pra deixar pra vocês tá passando o Incrível Hulk aqui, né? Eu gosto desse filme, gente. Eu me lembro quando eu era criança que passava, assistia no Incrível Hulk, que ficava nervoso. Se a gente for virar o Incrível Hulk, quando as pessoas irritam a gente, meu Deus do céu, vai ser pedra pra tudo quanto é canto. Casa, gente jogada pra cima. Mas como é conto de fada, né? História ali, porque pra suportar esse frio tem que ser incrível Hulk mesmo, viu, gente? Mulher maravilha. Gente, tenham uma boa noite, durmam com Deus, fiquem na paz. Aí se esquenta bem aí com o seu amor aí que tá do seu lado, tá zangado, não fica zangado não. Chama ele, vem cá, velho, vem cá, marido. Dá aquele beijo, abraça, bem apertadinho. Não tem marido, não, não tem namorado. Vai lá pro seu travesseiro, pega um travesseiro, aperta bem, esquenta. Ah, gente, porque o frio tá bravo, viu? Gente, tchau, boa noite. Fica com Deus aí, gente. Fica na paz. Beijo.